O DOI-COD, né? O que é o DOI-COD? O DOI-COD nasce de uma outra necessidade mais urgente, já em 1969, ele nasce primeiro como OBAM, era um órgão plandestino, uma espécie de milícia, vamos dizer assim, para ficar um termo mais contemporâneo e a gente fazer uma analogia, em que eram reunidos agentes de forças diversas de repressão, então tinha gente da Polícia Civil, da Polícia Militar, que não chamava Polícia Militar na época, chamava Força Pública, juntava também Guarda Civil Metropolitana, que já existia à época, Polícia Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, mas o grosso ali eram policiais militares e militares do Exército também, né? Então saiu fazendo aí um grande catado daqueles caras que se entendiam como os mais eficientes nas suas funções, vamos dizer assim, e se construiu não à toa a Operação Bandeirante, neste Estado que se forjou pela mão do Bandeirante. Então perceba como esse nome não é à toa, né? O que faziam os bandeirantes? Eles capturavam, eles escravizavam, eles torturavam, eles matavam, e era exatamente o que fazia aí a Operação Bandeirante, exceto aí a escravização, no sentido literal da palavra, né? Não era o que acontecia, mas a perseguição, a investigação, a captura e a tortura e a morte como o objetivo principal. Numa resposta aí às ações da esquerda, existia, tem uma monografia que está disponível até na internet, a gente pode encontrar, de um major, que ele escreve sobre a necessidade de criação, ele historia a criação da Operação Bandeirante, atribuindo justamente a uma necessidade das Forças Armadas se anteciparem às ações da esquerda que estavam sendo bem sucedidas. Então vale lembrar, a gente está falando aqui de julho de 69, a criação da UBAN, né? E a gente teve em 68 aí sequestro de embaixador, o Carlos Lamarca fugindo do quartel de Quitalona com o caminhão de armas, a marcha de 68, né? Enfim, então existia uma pulsação dentro da sociedade contrária à ditadura, e aí nasce então a UBAN justamente para desarticular essas ações antes que elas acontecessem. E aí valia de tudo, não era só a esquerda armada que estava sendo perseguida, estava sendo investigada, mas qualquer pessoa que se opusesse à ditadura por alguma forma, né? E, então, a partir de financiamento privado, principalmente, então a gente tem aí bancos, né? Então, banco mercantil, né? Com o Gastão Ludigal, a gente tem ali a Iveco, que produz chassi de... Agora eu não me lembro se é a Iveco, não vou falar porque pode ser que eu fale bobagem aqui. Mas talvez... Tinha uma outra empresa que fazia chassi de ônibus que eu não consigo me lembrar o nome, eu estou desde segunda-feira tentando lembrar o nome, e não consigo, mas o Grupo Objetivo, o Grupo Folha, Volkswagen, Ford, enfim, várias empresas, o Grupo Ultragás, que foi o principal aí, tem até um documentário chamado Cidadão Boylsen, que conta a história de um cara que era auto-executivo de um Grupo Ultra, que não só financiava com grana, como ele participava de sessões de tortura de pessoas que estavam vestindo. A síntese daquela banalidade do mal, mais que o Eichmann, né? Total. É, não, o Eichmann ficou no chinelo ali, né? Porque o cara, ele estava presente, ele não só viabilizava economicamente, como ele quis participar disso, né?